A gente garantiu o abastecimento de água no DF para mais 30 anos. Acabamos com o lixão da estrutural e abrimos a orla do lago para todos. Deixamos dinheiro no caixa do GDF e todas as contas aprovadas. Com honestidade e compromisso social, a gente fez o que ninguém teve coragem de fazer. Porque não basta ter obra, é preciso transformar a vida das pessoas. Obrigado.